Música Amor de Outras Vidas De Caeto e Ronaldo Andrade Um caso de amor diferente e estranho Difícil de compreender Mas ao mesmo tempo parece um sonho Vai ver que não é pra entender Vem a tempestade e depois calmaria E assim sempre vai ser Você volta pra mim E eu me entrego a você No início do dia bandeja na cama Relaxa eu fiz o café A tarde trabalho vou pra correria E a noite te faço mulher E se a tempestade insiste em voltar Fica tranquila Que Deus vai acalmar O tempo passou e a gente mais forte Parada que ninguém explica Se éramos dois agora mudou Um filho selou nossas vidas Não há tsunami, não há furacão Que abale uma história que já tá escrita O barco balança mas ele não vira O nosso amor é de outras vidas O caso de amor diferente e estranho O tempo passou e a gente mais forte O tempo passou e a gente mais forte Parada que ninguém explica Se éramos dois agora mudou Um filho selou Um filho selou nossas vidas Não há tsunami, não há furacão Que abale uma história que já tá escrita O barco balança mas ele não vira O nosso amor é de outras vidas Um caso de amor diferente e estranho Um caso de amor diferente e estranho O nosso amor é de outras vidas O nosso amor é de outras vidas O nosso amor é de outras vidas O nosso amor é de outras vidas